Além de divertidos, alguns brinquedos também ajudam no desenvolvimento das crianças. E para falar sobre esses brinquedos educativos, vamos conversar com a pedagoga Viviane Dias. Bom dia, Viviane. Bom dia. Existe diferença entre brinquedos educativos e pedagógicos? Sim. Qual a diferença? O pedagógico é mais focado, assim, para a escola, né? Já o educativo, ele trabalha, ele abrange mais, né? Ele abrange tanto a parte motora como leitura também, corpo e movimento, ele é muito além disso, né? Você trouxe alguma coisa para a gente dar uma olhada? Sim, eu trouxe vários brinquedos, né? Tem sonoros, por exemplo, esse, que ele vai mudando as tonalidades dos sons. Põe de novo para a gente ouvir. Adorei. Olha lá. Você viu que em cada parte ele vai mudando o tom. Ai, que gostoso, é. Esse aí, esse aí é um brinquedo educativo ou ele é pedagógico? Dá para você mostrar essa diferença para a gente? Esse, ele é educativo. Ah, é? Porque você vai trabalhar as noções das cores e para que eles... Para a criança também aprender a diferenciar os tons dos sons. Que legal, gostei. Voltei na minha infância agora aqui no programa. Mostra mais para a gente. Eu quero ver esse pequeno. Mostra mais. Esse aqui já é em braile, né? Para os especiais. Também que tem... Hoje em dia também o mercado está abrangendo bastante, né? Tem o braile, ó. Com as celas, as letrinhas, para início da alfabetização em braile. Tem para a coordenação motora fina, que é a montanha russa de passar as pecinhas. Mostra para a gente na prática. Como é que funciona isso daí? Esse aqui a criança tem que ir passando as pecinhas de um lado para o outro. Então, ó. Isso aí ajuda a criança em quê? Coordenação motora fina. Coordena... O que significa coordenação motora fina? Para aquelas que têm até mesmo dificuldade de pegar num lápis, ela ser treinada para isso. Ah, entendi. Que aí você aprende a passar por obstáculos, né? Esse para a fase da alfabetização também é interessante, ó. B de baleia. Ô, Vivi. Oi? A minha filha tinha uns brinquedos, ela tinha um jacaré, que ela adorava puxar. Ah, está aqui embaixo, ó. Você trouxe? Você trouxe, está dentro do túnel, que ela adorava. No túnel. Ela entrava e eu entrava também, era super legal. Você trouxe? Deixa eu ver. Está aqui. Olha lá o jacaré. É esse jacaré mesmo. Aí tem a cordinha para sair puxando. Isso aí. Ela tem até hoje esse jacaré. Ele é todo articulado. E o túnel também, que é fácil de guardar, né? Sim, ele tem quatro metros, mas ele é que nem uma sanfoninha, então ele fecha e fica facinho para guardar. É isso mesmo. Então, para quem mora em apartamentos também dá para ter, sim, colocar no corredor, né? Dá para a gente brincar com as crianças. Exatamente isso que eu fazia. Vivi, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Posso deixar o nosso site? Deve. Eu quero agradecer primeiro o seu Horácio, né? Que é o proprietário da loja que emprestou tudo isso, que é a Trololó Brinquedos. Que ela está situada na Rua Coriolano, 1922, aqui na Lapa. O nosso site é www.trololó.com.br. Tá, jóia. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu te agradeço. Bom dia. Mas eu fazia isso mesmo que ela falou, porque aquele túnel a gente deixa... Diminui, né? É, fica todo guardadinho assim, juntinho, pequenininho, fácil de guardar, põe atrás do sofá. Aí na hora de brincar você coloca assim pela casa. É muito divertido. E ela tem até hoje o brinquedinho lá? Tem. O jacaré tem até hoje. Isso é legal, hein? Bacana.